É o nenê, o nenê tá devagarinho, com carinho tá Eu gosto das mina carente, que bebe ficar saliente No olho dela já é evidente, que ela tá louca pra ganhar o pente Santo e rebola essa bunda pra gente, empina essa bunda pra gente Essa bundinha é muito bonitinha, então vem cá novinha e senta novamente Santo e rebola essa bunda pra gente, empina essa bunda pra gente Essa bundinha é muito bonitinha, então vem cá novinha e senta novamente Santo e rebola essa bunda pra gente, empina essa bunda pra gente Essa bundinha é muito bonitinha, então vem cá novinha e senta novamente Um band, um band Eu gosto das mina carente Que bebe ficar saliente No olho dela já é evidente Que ela tá louca pra ganhar o pente Santo e rebola essa bunda pra gente Empina essa bunda pra gente Essa bundinha é muito bonitinha Então vem cá novinha e senta novamente Santo e rebola essa bunda pra gente Empina essa bunda pra gente Essa bundinha é muito bonitinha Então vem cá novinha e senta novamente Santo e rebola essa bunda pra gente Empina essa bunda pra gente Essa bundinha é muito bonitinha Então vem cá novinha e senta novamente Devagarão Pra levantar Tchau, tchau, tchau